Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula. Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vamos falar desse jogo aqui, o Masmorra Dungeons of Arcadia, um jogo que foi lançado internacionalmente, mas que é de 3 brasileiros que eu pessoalmente admiro muito, o Daniel Alves e o Eurico Cunha e do Patrick Matheus. Se você não conhece eles, o Eurico Cunha e o Daniel Alves estão envolvidos agora com a Creative Games, que eles lançaram há pouco tempo, o Torre de Arcanos, teve o Kickstarter que eu estou super empolgado, do Drunagor, e temos o Patrick que é também o designer do Gnomópolis, junto com o Igor. Então assim, 3 nomes de renome, 3 nomes de renome. Esse jogo, ele foi o famoso Masmorra de Dados, que teve assim, aqui no Brasil, foi uma referência de financiamento coletivo de jogo de tabuleiro, né? Ele estourou aí de meta, de um monte de coisa, e fez tanto sucesso por aqui, que foi lançado lá fora, ele foi meio que retematizado ali pro universo ali do Arcadia Quest, pra quem conhece, então dá uma olhadinha aqui nos personagens, né? No Masmorra de Dados, os personagens eram dadinhos que iam andando, agora são miniaturazinhas aqui, o jogo base vem com 5 miniaturas, né? Que são os 5 personagens que vem, tá? As miniaturazinhas bem legais mesmo, tá? E assim, é um jogo muito legalzinho, muito legal essa versão nova, tá? E aí tem a notícia boa também, né? Que ele já tá anunciado aí pela Conclave, né? E um passarinho me contou que não deve demorar muito não, né? Acho que se bobear esse ano ainda, a gente vai vê-lo aqui no Brasil, né? Então assim, é um joguinho de exploração de Masmorra, é competitivo, né? Então os jogadores estão disputando ali pra ver quem ganha mais experiência, tá? Matando monstros, desbloqueando armadilha e tal. E aí você tem aqui várias salas, né? Tem ali as coisas, tem sala aqui de monstro, tem armadilha. Vou pegar umas coisas aqui que estão aqui no tabuleiro, ó. Sala aqui de teleporte, tá vendo? Sala de cura, ó. Sala de tesouro. E tem também as salas grandes, né? As salas grandes quando sair uma sala de runa dessa daqui, ó. Você vai colocar uma dessas salas grandes, que às vezes tem um boss, né? Tem vários monstros, pode ter aqui, ó, tesouro. Então, vou jogar aqui, ó. Tem a salinha da aranha, tá vendo? Então assim, é muito legal. Tem aqui a parte que... Se você subir a escada, você chega no segundo nível da Masmorra, né? Onde você vai ter aqui já umas salas aqui diferenciadas, né? Então é muito legal. E aí também a quantidade de salas varia com a quantidade de jogadores. Uma coisa muito bacana nesse jogo é que os monstros do jogo, eles são um dado, né? Então quando você tem uma sala de monstros, você simplesmente rola esse dado aqui, ó. O próprio dado já tem as estatísticas aqui dos monstros, tá vendo? Certo? E tem também uma referênciazinha que você vai conseguir ver que esses monstros, às vezes, têm habilidades especiais também, né? E é um jogo de rolagem de dados. E uma coisa muito legal nesse jogo é que ele é bem rapidinho. É aquele jogo que ele vai e vai explorando a Masmorra, o negócio vai abrindo, vai rolando dados, vai usando habilidades, vai evoluindo o personagem, pum! Rapidão já acaba, você já vai pra uma outra partida, né? Então, assim, jogo de Masmorra, né? De exploração, assim, de mapa, assim, com essa pegada, assim, rápida, né? E, assim, é o único que eu conheço, assim, normalmente esse jogo de Masmorra, às vezes, é mais demorado e tal, né? E aí os jogadores, eles jogam com esses dados aqui, né? Então a gente tem aqui a espadinha, né? As faces aqui do dado, que é o ataque. A gente tem aqui o escudinho, que é a defesa. A gente tem aqui o arco e flecha, que é o ataque à distância, que você bate sem o bicho te bater. A gente tem aqui a pegadinha, né? Que é pra o personagem andar no mapa. A gente tem aqui a cura, que serve tanto pra combater morto-vivo, como também serve pra você se curar, né? E temos aqui a mágica, que serve pra você poder modificar um outro dado. E serve também pra combater alguns tipos de monstros que são vulneráveis à magia. Tá? Então, muito legal o jogo. É aquele joguinho, você rola o dado, aí você pode escolher alguns pra rerolar uma vez só, né? Depois você tem que se virar. E aí você também vai pegando cartinhas de tesouro, que vão te dando ações especiais, né? Ao longo do jogo. Então, e aí, à medida que você vai ganhando experiência, você vai destravando, né? Habilidades especiais do seu personagem, né? Então, onde você pode alocar um dado, às vezes, pra ganhar mais coisa. Então, assim, aquele jogo, assim, sabe aquele feeling de RPG, de você explorar a masmorra e evoluir o personagem? E pegar tesouro e etc? É isso express, né? Então, muito rápido você vai e consegue explorar tudo. Aqui, ó. Acabei de jogar uma partida aqui. Tá aqui o meu tabuleiro, a minha masmorra aqui que vai montando. Como vai montando aleatório, cada partida é um negócio diferente. Principalmente por causa das salas grandes, né? Que você vai usar poucas por partida. E como tem uma boa quantidade, vai dar uma variação bem legal. E o jogo ainda tem uma variação co-op. Você pode jogar um jogo épico, né? Então, ele tem bastante opções aí. Às vezes, você não quer um jogo tão rápido. Se você quer jogar mais, ou então você quer jogar um jogo mais cooperativo. Vai lá enfrentar o monstrão e tal. Tem essa opção também. Então, fica a dica aí. Masmorra, Dungeons of Arcadia. Eu já tinha jogado o Masmorra de Dados. Já gostava demais. Essa versão aqui, a produção tá belíssima. Tá muito legal mesmo. Super recomendo. E tô super feliz que logo, logo tá aqui no Brasil. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho